Finalmente o Banco Neon liberou para mim a função crédito nesse cartão galera Após dois anos de conta no Banco Neon e algumas pequenas movimentações Para minha alegria o Banco Neon decidiu me notificar com um e-mail a respeito da função crédito nesse cartão Com um ótimo limite, após dois anos de conta aberta no Banco Neon Fazendo algumas pequenas movimentações como PIX, transferências, pagamentos de boletos e etc O Neon decidiu liberar a função crédito após dois longos anos E quer saber qual foi o limite liberado nesse cartão? Fica comigo até o final desse vídeo e acompanha aqui qual foi o e-mail que eu recebi do Banco Neon Mas antes, quero deixar aqui na descrição alguns links para abertura de contas mais cartão de crédito Que estão com ótima taxa de aprovação nessa reta de final de ano E se você ainda não tem conta no Banco Neon e quer abrir a sua agora de forma totalmente gratuita O link vai estar na descrição desse vídeo E se ainda você não participa do nosso grupo de WhatsApp aqui do canal Silveira CX Vou deixar também nos comentários fixado o link do grupo de WhatsApp Para você participar e tirar suas dúvidas a respeito de cartões de crédito, contas digitais, empréstimos e muito mais Lá tem diversos participantes de vários estados e com certeza um deles pode te ajudar a solucionar o seu problema, ok? Então sem mais delongas, já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva no canal E vem comigo conferir qual foi o limite liberado no cartão de crédito Neon após dois anos de conta Bom galera, está aí na tela para vocês o e-mail a respeito do cartão de crédito Neon O e-mail fala o seguinte Francisco, você tem o cartão de crédito, parabéns E mais aqui abaixo fala Rolou a aprovação no seu cartão de crédito Neon, quero o meu Aí sim Francisco, está de parabéns Bora garantir o seu cartão de crédito Neon e ter a paz financeira que você merece? Sabe o que é melhor? Esse é só o limite inicial Pode aumentar bastante se você seguir nossas dicas Seu limite começa em R$ 6.080 Vem pegar o seu cartão de crédito Neon sem complicação direto pelo aplicativo E aqui galera, como vocês podem ver, ele me dá alguns passo a passo De como fazer para estar ativando a função crédito do cartão Primeiro passo, dentro da aba cartão de crédito Clique em contratar crédito O passo 2, em seguida já escolha a sua data de vencimento da fatura E o terceiro passo, aí é só confirmar e aproveitar ao máximo E aqui abaixo ele deixa uma notificação Com você em todas as horas Bora nessa, quero o meu cartão de crédito Tá aí pessoal, como vocês puderam observar Esse foi o e-mail que a Neon me enviou a respeito da função crédito no meu cartão De cara, como vocês puderam observar O limite inicial de R$ 6.080 Após dois anos de conta Neon Fazendo algumas pequenas movimentações Consegui aí esse limite no cartão Aí você deve estar se perguntando Ah Silveira, mas também Tu deve fazer movimentação alta aí na tua conta Pagamento de boletos, transferências, depósitos, investimentos Não galera, nada disso Eu não faço nenhum tipo de movimentação na minha conta Nenhum tipo de transferência Bom galera, como eu falei para vocês Já tem dois anos que tenho essa conta no banco Né, um disponível Fiz algumas pequenas movimentações Porém, nunca recebi nenhum centavo de crédito no cartão E já tem mais ou menos uns oito meses Que eu estou sem fazer movimentação na conta Inclusive, há uns seis meses atrás Eu estava com o aplicativo desinstalado do aparelho E aí já faz pouco mais de quatro meses Que decidi novamente estar ativando o aplicativo do Neon E agora participei da promoção Indique e Ganhe Indiquei alguns colegas E consegui aí o bônus do Uber Que era R$ 20,00 por cada indicação Inclusive, vou deixar aqui para vocês no card E na tela final desse vídeo O vídeo que eu mostro como fazer o resgate Do seu bônus da Uber De indicação para abertura de conta No banco Neon Também galera, não sei se a questão dessa indicação Para abertura de contas Tem me ajudado aí a estar conseguindo Essa função crédito, ok? E agora sem mais delongas Vou compartilhar com vocês aqui Novamente a tela do meu celular Vou te mostrar todo o passo a passo De como fazer a ativação Da função crédito no seu cartão Neon Então, já deixa aí abaixo seu like E vem comigo Ah pessoal, quero informar para vocês Que não tem como eu gravar a tela do celular Por motivo de segurança Infelizmente o banco Neon Não permite que você faça a captura de tela Porém, vou ter que utilizar uma câmera Para fazer a gravação da tela, ok? Então, confira aí Bom pessoal, vamos dar continuidade aqui A gravação do nosso vídeo, né? Como vocês podem ver Eu estou fazendo aqui a gravação da tela Por meio de outra câmera Pois o banco Neon Não permite fazer a gravação de tela no aplicativo, ok? E agora aqui vou vir na opção Quero meu cartão de crédito Vou dar um toque aqui na tela E aí pessoal, em seguida Vou ser redirecionado para o aplicativo Do banco Neon Bom galera, acabei de digitar aqui Minha senha no aplicativo do Neon, tá? Enquanto isso, já aproveita aí Para deixar seu like É totalmente grátis E você não perde os próximos vídeos, ok? Se se inscrever em nosso canal Bom galera, aqui vou vir Vocês podem ver que o saldo aqui está zero Da conta, ok? E aí vou clicar na opção crédito Bom galera, vocês podem ver aqui Nessa próxima tela Crédito aprovado Você já pode ter o seu cartão de crédito Neon Senuidades E aqui abaixo você vai vir na opção Ler e concordo com o contrato do cartão de crédito, né? E aí eu conselho você ler direitinho, tá? E em seguida você vai vir na opção Contratar crédito Nessa tela ele vai pedir Qual a data de vencimento que você quer escolher Nesse exemplo eu vou deixar aqui para o dia 5, tá? Vou estar desativando aqui o débito automático E vou vir em pronto Falta pouco Falta pouco Aplicativo Neon Vou avaliar mais tarde E aqui ele informa Cartão de crédito O seu cartão físico agora é múltiplo Isso significa que ele pode ser usado Tanto na função débito Quanto na função crédito E aqui pessoal acabei de fazer a atualização do aplicativo E na opção crédito vocês podem ver o limite liberado De R$ 6.080 Vira aí galera Como é muito simples e fácil Ativar a função crédito do seu cartão Neon Se você gostou Deixa aqui abaixo seu like Se inscreve em nosso canal E aproveita para ativar as notificações Fazendo isso Toda vez que sair um vídeo novo Você recebe com exclusividade Em primeira mão E me conta aqui Você já tem um cartão de crédito Neon? Qual foi seu limite liberado? Deixe nos comentários, ok? Lembrando que seu comentário é muito importante para a nossa comunidade Vou ficando por aqui Um forte abraço E até o nosso próximo vídeo Valeu! E até o nosso próximo vídeo